Fiz aqui 45 correntinhas, vou segurar a última e vou fazer mais três para subir e vamos preencher aqui cada correntinha com um ponto alto. Vamos subir três correntinhas, viramos o nosso trabalho e vamos continuar fazendo pontos altos. Então, nós vamos fazer carreiras de ida e volta. Então, nós terminamos a faixa da largura do busto e vamos usar dois fios para fazer o cordão, para fazer o amarril. Então, a faixa vai ter que abraçar o busto. Abraçou o busto, é o tamanho da faixa. O cordão, ele tem que ser um cordão que dê para amarrar aí no pescoço. E passa o cordão aqui. E está pronto o nosso cropped. Próximo.